应 mesure 1, Son Gay Slip Canada My fans would Celsius, Ella are my fashion Contando essa grana, confundendo a pussy desse for o irmão Mafioso, tentando um tiro de carabina Eu tô fuzilando, tô na assassina Seu IC é falso, é raspadinha Calma, menina, seu pai é um otário, paga propina Sua mãe no pausa, eu dou tosar em cima Calma, garota, te deixando o clima Heroína, o meu seu vice igual cafeína O seu som é bruxo, é igual marfina Te deixo migrando igual cocaína Yeah, bitch, gang, gang, gang Sina se, yeah, gang Calma, meu filho na sítio, ela é minha fã Contando essa grana até de manhã Comendo a pussy da sua irmã Yeah, count it up, meu filho na sítio, ela é minha fã Contando essa grana até de manhã Comendo a pussy da sua irmã Yeah, count it up, meu filho na sítio, ela é minha fã Contando essa grana até de manhã Comendo a pussy da sua irmã Yeah, count it up, meu filho na sítio, ela é minha fã Contando essa grana até de manhã Comendo a...